Oi, me chamo Juliane e esse é um exercício de LB8, onde a gente vai controlar uma esteira através de diagramas de estados. Aí aqui a gente tem o diagrama que foi feito para o controle, aqui são cinco estados do E0 ao E4, aqui é o botão de liga e desliga, que é só o SL1 e o SL0 mesmo, simples. Aqui a gente vai ter a transição do E1 para o E2, através da borda de descida do S2 e do E2 para o E3, através da borda de subida do S2. Aí quando for do estado 3 para o estado 4, vai ter a contagem de 0.2 segundos e do estado 3, volta para o estado 1, para começar o ciclo de novo da caixa, que vai ser através da borda de subida do sensor 3. Bom, aqui a gente tem a programação em C Sharp, aqui é a programação para poder conectar o cliente, conectar o visual com o Factor I.O. Aqui eu estou declarando as variáveis que vou usar na programação, aqui a gente começa o time, que é onde vai ter a programação automática. Aqui tem as transições de estado, lado, aqui a gente atualiza as saídas, liga ou desliga e mostra o motor, desenha a trava, cada estado tem um. Aí aqui é a declaração dos estados anteriores para fazer a borda de subida e borda de descida, aqui a gente tem um botão de liga e desliga, aqui é os desenhos para poder mostrar lá no nosso painel, aqui já é a parte manual do programa, que é o botão M1, o botão de trava e o botão de M2, que aqui a gente vai ligar e desligar o M1, subir e desligar a trava e desligar o M2 automaticamente. Bom, agora eu vou fazer a simulação, vou conectar, deixar em manual e acionar os botões do manual primeiro. Vou ligar o M1, desligar o M1, desligo o M1, subo a trava e a caixinha vai embora. Aí aqui eu desço a trava, ligo o M1, desligo o M1, se eu desligar o M2, o M2 também desliga, se eu ligar ele liga de novo, subi a trava, a caixinha estava em cima e bateu, mas ela sobe e desce normalmente. Aí agora, mostrando o modo automático, ele já está no automático selecionado aqui, eu só vou ligar, aqui embaixo mostra os desenhos, a travinha levantou, o M2 foi, a trava desceu, vai ser esse ciclo. Aqui está mostrando o estado que ele está e o número das peças.